Nossa, querendo isso. Gosto a gosto. Eu gosto de fazer a festa e compor o meu cabelo. Mas diz que o patão dele não. O patão dela deu o espaço pra ela fazer lá no rio do calante. Aí eu até... Aí eu comecei a ver. Aí eu olhei. Eu queria ver se ela ficou com um negócio de depois, bota o ar. Isso não me deu, né? Ela sempre, né? Eu esqueci de ver ela. A Marbella vai passar o lafo aqui. A Marbella vai passar na empresa porque já fiquei doento para ele. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL